Olá gente, tudo bom? Aqui é a Rafa Fustanho e eu vou comentar sobre o filme que muita gente estava esperando Vermelho, Branco e Sangue Azul Que é um livro da Casey Mackenston Eu ganhei do Castros na Bienal do ano passado E eu tinha me planejado para fazer uma comparação livro versus filme Portanto, eu leria essa semana para ficar bem frescamente Mas enfim, aconteceram várias coisas e eu tenho que aprender Eu estou aprendendo a dizer quando eu não vou conseguir Falar, olha, não dá, não vou ficar a noite sem dormir Enfim, eu preciso aprender a dizer, olha, não deu desculpa, mas não vai rolar E é isso, não vai rolar por enquanto a leitura do livro Eu não estou com tempo no momento, minha agenda não está dando Mas eu consegui ver o filme em duas horas E para fazer sempre a comparação Um dia que eu não vou fazer ainda esse ano, pode ser que eu faça Mas no momento, nessa semana ou antes de Bienal, eu realmente não acredito que eu vá conseguir Dito isso, esse vídeo aqui tem spoilers, tá? Eu vou comentar como é que foi a minha... Minhas impressões, minha experiência assistindo esse filme Como eu disse para vocês, eu ainda não li o livro Eu pretendo ler E eu sei que muita gente ama esse livro Esse livro é muito importante para muita gente E eu consegui entender, obviamente, assistindo o filme Porque o filme é uma graça É uma coisa assim, sabe? Vários momentos são fofos Vários diálogos Várias sensações Bom, se você me acompanha ou me conhece Sabe que eu não sou uma grande fã de histórias de realeza Porém, entretanto, todavia, quando elas são ficcionais Eu gosto muito Mas na vida real não costumo acompanhar e tal, né? Enfim, sempre por causa de informação Mas não sou super fã Enfim, não acho monarquia Bom, vamos lá, então, comentar sobre Que tem direção e roteiro adaptado do Matthew Lopes E a gente tem aí o Príncipe Henry Que é o Nicholas Galitzini Acho que é assim o nome dele E o Alex, que é o Taylor Pérez Gente, eu tinha um ranço desse Taylor Pérez, desse ator Porque ele fazia exatamente o cara Do A Barraca do Beijo, né? Que disputava ali a tensão Da mocinha, da protagonista E eu sempre torci pelo personagem do Jacob Elord Apesar de todos os erros ali Mas enfim Ele tá perfeito nesse papel E o rapaz, o Nicholas, também tá maravilhoso Como o Príncipe Henry Ele é um príncipe inglês Ou seja, né? Ali da coroa britânica Porém, ele é um príncipe que não tá ali na linha de sucessão Ele tem outras pessoas O irmão dele mais velho e tal Ele é tipo um Príncipe Harry, né? Que nunca vai chegar ao trono Porque sempre tem o irmão Aí tem o filho mais velho do irmão O irmão tem 20 filhos Enfim, ele nunca vai chegar à vez dele Então ele é um príncipe Ele precisa seguir todos os protocolos ali Daquela família O rei é interpretado pelo Stephen Frye Que é o rei James E ali a gente começa vendo Que os dois não se bicam Ou seja, esse Príncipe Henry, né? Com o Alex Que é o filho da Presidenta Americana Presidenta Americana Vem vida, nossa gente Maravilhosamente Por quem? Por uma turma Ela faz uma mulher perfeita Chamada Ellen Uma democrata E ela Além dela ter falas maravilhosas Por exemplo, quando o filho se assume Ela é uma mulher assim Que as cenas dela são incríveis E combinou muito bem Com uma turma Porque ela arrasa Enfim O que a gente vai ter nessa história Então é Animistee Lovers Os dois primeiro São obrigados a se darem Mas eles têm uma primeira impressão Péssima um do outro Principalmente porque o Henry É muito pedante com o rapaz Diferente do Henry Que sempre nasceu em berço de ouro O outro era de uma classe média Sendo que o pai dele É um imigrante mexicano E então passou por diversas questões Que ele mesmo, né? Ali assume como uma dor dele, né? A questão do Ah, quando você tem um Z no sobrenome Aí você é tratado de outra forma Nos Estados Unidos Então tem toda essa questão aí Xenofóbica de imigração De imigrantes mexicanos nos Estados Unidos E ele tem essa dor Enquanto o outro foi criado em berço de ouro É super aceito Mas os dois têm questões ali Que talvez não sejam tão aceitas Pelos eleitores da mãe de um E pelos súditos do outro, né? Um é bi Que é o americano E o outro é gay Bom, eles já tiveram outros relacionamentos Mas quando eles se conhecem Eles primeiro não vão se gostar E depois vem aquela chama Então tem um jogo de rock E tem um encontro, um baile E, assim, as cenas Propositalmente são maravilhosas Incríveis Gente, eu não sei qual cena escolher Pra falar pra vocês Porque aquela cena aqui Do meio do museu ali Que toca Can't help follow me in love Eu me emocionei com aquela cena A cena em que ele Ele enfrenta esse amor, sabe? O Alex, né? Principalmente Mas ele não percebe Que ao enfrentar o amor Ele não tá se colocando No lugar do outro Que tem uma vida, né? Ali que é muito diferente Da dele Que não vai poder se assumir Com tanta facilidade E não que seja fácil Mas o dele é ainda mais difícil Também é muito duro Né? E é bonito A beleza, né? Até na dor ali Então são cenas assim mesmo E os dois, gente Tem uma química absurda em cena Uma delícia ver os dois se amando Se beijando Se declarando Vivendo intensamente Trocando mensagens Imaginando um o outro Mudando a vida E a percepção Que eles têm ao redor Por causa desse amor Então, assim É uma história muito bonita Muito bonita mesmo É um filme delicioso De assistir É aquele filme ali Sabe? Que você sai de tudo Assim Ah, tá com problema Tá com certeza Vamos assistir um filme gostoso Sobre dois jovens Que se gostam E que vão lutar Pra ficarem juntos Né? É claro que é ficcional Né? Não sei como seria Essa situação, né? De verdade Na Inglaterra, por exemplo Acredito que não tenha sido fácil Não seja fácil De forma alguma Mas é incrível A maneira como Eu acredito que o livro Seja muito parecido Que é Casey McKinston E nesse caso O roteiro, né? Do Matthew Lopes Encontra Pra colocar a gente ali Né? Como torcedor Desse amor tão bonito Entre os dois É isso, gente Minha nota pra cima De que ele é excelente Não perde não Se você tem o Prime Video Não esquece de Assistir E depois voltar aqui E colocar a sua opinião O que você achou Se você gostou Né? Como é que foi Se você leu o livro Se você achou igual É sempre muito bacana Saber a opinião de vocês Vou ficando por aqui Um beijo grande Até o próximo vídeo, pessoal Tchau 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 Tchau